Os bebês nasceram dia 2 de setembro. Quase três meses depois do nascimento, os quíntuplos receberam alta do hospital e vieram para casa. A alta dos cinco bebês foi cheia de expectativa. Eles ficaram 86 dias internados, sendo 52 dias em incubadoras da UTI neonatal, até serem transferidos para o berçário. O Jordan, o Tiago, o Luiz Henrique, a Laura e a Antonella, os pais Aniel e Luiz foram recebidos com muita alegria e emoção. Uma decoração especial para receber a família. A avó materna, enfim, pôde conhecer os netos. Nossa, muito feliz mesmo. Meu Deus. Não tem nem como explicar, né? Você fica assim, sabe, tipo, em choque, né? Não tem nem... a emoção é muito grande. Os pais, a alegria de poder estar de volta ao lar com os filhos nos braços. A gestação em cima não foi fácil, então chegando com os cinco em casa, para nós é uma vitória e não tem preço nenhum que pague, porque é um verdadeiro milagre mesmo, né? A gente que passou, quem acompanhou bem de perto sabe que não foi fácil. Então a gente só tem a agradecer a Deus e estou muito feliz. A fé que a gente tinha, a fé que ela tinha também, era enorme. Então a prova disso está aqui, né? O que a gente conseguiu, não foi fácil. A gente sempre diz isso, nada foi fácil. A gente batalhou demais, assim, a gente sofreu também. Mas graças a Deus a recompensa veio e agora é só curtir. Frei Olivo estava no bairro onde o casal reside. Parou para ver a movimentação na moradia. Para surpresa, era a chegada dos quíntubos. Muito emocionante. A bênção para essas crianças, individual, depois comunitária, assim. Coletivo foi, para mim, foi uma graça muito grande. Muitas surpresas para o casal. O quarto das crianças foi decorado por uma empresa nacional de enxovais para bebês. Especializada no ramo, que a X-Line intermediou e conseguiu o presente. Com certeza vão utilizar muito desses quartos. E a alegria deles é o que basta para nós, é o que basta para mim. Eu fiz de coração em querer ajudar, em poder ajudar. A empresa também doou a decoração do quarto do filho mais velho, Davi. E vários artigos extras para o uso diário dos bebês. Para trazê-los para Chopinzinho, cidade em que a família mora, no sudoeste do Paraná, foi montada uma operação especial, com dois veículos e uma equipe médica pediátrica, para acompanhá-los na viagem, que foi bem tranquila. Agora, a equipe de profissionais médicos vai continuar com o acompanhamento necessário. A partir de agora, a gente começa o acompanhamento da terceira etapa do recém-nascido de alto risco. A gente vai fazer via ambulatorial na unidade básica de saúde. E o poder público vai continuar auxiliando a família. Nossa equipe está à disposição. Vamos fornecer a parte da alimentação, as fórmulas que são disponíveis para que a gente possa entregar para eles. A Antonella, a Laura, o Jordan, o Thiago e o Luiz Henrique, são os primeiros quíntuplos que nasceram no Paraná. Todos estão muito bem.